No próximo capítulo da novela, Travessia, Ari está muito perto de ser desmascarado e sofrer a maior humilhação da sua vida. Dina vai invadir o aparte e encontrar uma câmera de segurança lá dentro, onde Ari morava. A moça vai conseguir pegar as imagens dessa câmera e ficará chocada com o que ela vai ver. Ari finalmente é desmascarado. Dina, juntamente de Cidália, armam um plano genial para castigarem Ari da pior forma possível. Ari, sem desconfiar de nada, vai escolher nunca ter nascido ao sofrer consequências terríveis e brutais. Tudo pode acontecer quando Dina, Guerra e Cidália acabam descobrindo que Ari mexeu nas coisas de guerra. E assim, não precisa ser muito esperto para juntar que um mais um é dois. Sendo assim, eles descobrem que Ari roubou aqueles papéis que Guerra deixou assinado. Logo em seguida, eles vão armar um plano genial para conseguirem capturar Ari da melhor maneira possível. Dessa forma, Cidália dirá a Dina. Dina, eu preciso de um grande favor seu. Eu preciso que você vá até o aparte e faça um favorzinho. Dina fica sem entender e pergunta. Ao aparte? Por que até o aparte? Não entendo. O que é que tem lá que pode nos ajudar? Cidália, então, explica. Dina, eu preciso que você vá até lá e procure absolutamente tudo. Tudo. Quero que você procure embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás de quadros. Absolutamente tudo. Eu quero que você faça uma varredura naquele lugar. Não é possível que o Ari tenha feito tudo isso sem deixar alguma pista. Alguma coisa ele deve ter feito, deve ter esquecido, deve ter deixado para você. Você vai precisar fazer isso para mim. Até porque, se eu for lá ou o Guerra, nós podemos ser reconhecidos por alguém. Você consegue fazer isso para mim, Dina? Dina, então, vai ficar um tanto quanto receosa. Afinal, ela vai estar invadindo um local e pode ser pega por alguém. Mas, como Dina está disposta a acabar com o Ari e ajudar o seu Guerra, a moça acaba confirmando. Sendo assim, Cidália entrega a cópia da chave do aparte que Ari nem imaginava que seu Guerra ainda tinha. Dina, então, pega essas chaves e, em seguida, vai se dirigindo lá para o aparte. Lá no aparte, a mocinha entra, verifica se Gil não está ali, já que é o rapaz que está ficando por ali. E, ao notar que está sozinha, ela não perde tempo e já começa a sua varredura. A moça, então, vai desde a cozinha até a sala, quarto, procurando em tudo. Procurando em gavetas, procurando nos esconderijos mais doidos possíveis. Dina não encontra nada na cozinha. Ela parte para a sala e também não encontra nada. Em seguida, a mocinha vai para o último local, que é o quarto. Lá, ela abre gaveta, olha dentro de guarda-roupa, não encontra nada. Enfim, vai fazendo toda a varredura. Porém, após Dina procurar absolutamente em todos os lugares, a mocinha vai se cansar e vai achar que não tem nada ali que possa, de fato, estar comprometendo Ari ou alguma prova muito concreta. Ela coloca suas mãos na cintura e diz... É, acho que a cidália estava errada. Acho que não vamos encontrar nada por aqui, não. Quando Dina estava saindo do quarto, já desistindo dessa batalha, a moça vai estranhar algo diferente ali no quarto. Isso porque a mocinha vai acabar enxergando uma luz piscante e vermelha no canto superior do teto. Em seguida, ela acha tudo muito estranho. Ela fica olhando para aquilo, vai se aproximando para entender o que é. E quando Dina chega muito perto, ela finalmente percebe que se trata de uma câmera escondida. A câmera normalmente não apita, não pisca desse jeito. Ela só está piscando porque a bateria está acabando. É uma câmera muito discreta. Dina então coloca as mãos na boca, assim, de tão chocada que ela vai estar, e revela... Meu Deus, isso daqui é uma câmera de segurança? Será que seu Guerra sabe dessa câmera? Eu preciso voltar lá imediatamente. Dina então sai do aparte de mãos abanando. Mas, ao chegar lá no apartamento e se encontrar com cidália de novo, a amiga de Guerra pergunta... E aí, Dina, conseguiu encontrar alguma coisa? Dina revela... Eu não encontrei nada de concreto, não. Mas eu encontrei uma câmera de segurança. Cidália acha muito estranho e pergunta... Câmera de segurança, Dina? Você tem certeza? Dina balança a cabeça positivamente. E revela que a câmera estava até piscando com uma luzinha vermelha. E foi só assim que ela conseguiu ter a sua atenção chamada. Claro que cidália vai achar tudo muito estranho. A moça então revela... Isso é muito estranho? O Guerra nunca me falou nada sobre essa câmera. Mas a gente vai tirar essa dúvida imediatamente. Cidália e Dina vão lá para o quarto de Guerra, onde ele vai estar deitado descansando. Logo após isso, Guerra, sem saber que Dina esteve no aparte, vai se surpreender ao descobrir. Cidália então dirá... Guerra, por um acaso, foi você quem colocou uma câmera de segurança no quarto, lado à parte onde o Ari morava? Rapidamente, Guerra balança a cabeça positivamente e revela que foi ele. Porém, o homem fica simplesmente chocado. Ao se lembrar, ele diz... Eu nem me lembrava dessa câmera. Mas, como vocês sabem? Como vocês descobriram essa câmera? Dina então revela... A dona Cidália pediu para eu ir até o aparte e ver se eu encontrava alguma pista sobre Ari. E eu acabei vendo essa câmera. O senhor tem acesso às imagens dessa câmera? Guerra revela... Tenho, eu acho que tenho, pelo menos. Mas, essas imagens só são recuperadas lá na empresa. Coloquei um sistema de segurança que só, a partir do meu computador, eu consigo olhar tudo o que está ali. Cidália diz que isso é ótimo. E sem perder tempo, a moça sai da casa de guerra e vai correndo lá para a empresa. Chegando lá, a moça vai estar muito eufórica. Tanto é que ela não vai dar nem oi, nem tchau, nem falar tudo bem com qualquer pessoa que seja no meio do seu caminho. Ela está tão focada, mas tão focada, que ela vai diretamente para a sala de guerra. Lá ela vai começar a mexer no computador e assim ela vai colocar a senha de guerra e vai procurar pelas imagens. Vai procurar onde ficam as imagens daquela câmera de segurança. Após receber todas as orientações de guerra, finalmente a moça consegue encontrar. Ela então vai no dia mais ou menos que é quando Dina disse que viu Ari mexendo nas coisas de guerra. E assim ela vai procurando o momento exalto. Até que de repente, Cidália ficará frente a frente com as imagens de Ari com aquela pasta na mão e com aqueles documentos em brancos assinados por guerra. Por sorte, essa câmera de segurança tem som e por isso Cidália também vai escutar Ari conversando com Pratis. É isso mesmo. Cidália vai simplesmente descobrir tudo. Ela então, estando muito satisfeita com o que ela está vendo, dirá Ari, Ari, finalmente eu consegui te pegar. Rapaz, você vai se arrepender do dia em que nasceu, seu infeliz. Logo após isso, Cidália vai pegar essas imagens e vai diretamente lá para a delegacia de Donelô. Donelô não cuida do caso especificamente de Ari. No entanto, como Donelô é uma delegada, ela pode prender, desprender, mandar declarações, pedir esclarecimentos, enfim. E por isso Cidália vai levar lá na Donelô. Automaticamente, Donelô, ao ver esse vídeo, essas imagens, ficará em choque, mas muito feliz. Ela dará uma grande notícia a Cidália. É quando as duas estão frente a frente, Elô dirá. Cidália, você tem noção do quanto isso aqui é importante? Com isso daqui, Ari já era. Finalmente você conseguiu desmascarar esse pilantrinha de meia tijana. Claro que Cidália vai estar muito aliviada, mas agora vai começar o fim de Ari. Enquanto isso, Ari lá na sua casa vai receber uma ligação. Ao desligar, Dona Núbia vai chegar ali perguntando quem é. Imediatamente, Ari responde. Era a delegada Elô, mãe. Núbia já fica apreensiva e pergunta. A delegada Elô? Mãe, o que aconteceu, meu filho? É pra falar da guarda de Tonho? Ari revela que não sabe, mas visivelmente ele fica muito preocupado. Dona Núbia pergunta. Será que não é aquelas entregueiras querendo colocar teu nome na fogueira, meu filho? Porém, Ari dirá que eles só vão saber quando ele for lá. O rapaz se despede da sua mãe e já se encaminha para a delegacia. O que você acha que vai acontecer com ele, hein? Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Travessia e você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita aí e me conta. Você tem algum palpite para o que acha que vai acontecer com Ari? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber se você vai acertar o seu palpite. Sem ver a resposta no final. Deixe aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com Ari. Ari, então, é visto chegando na delegacia de Donelô. O rapaz entra na sala da moça e, em seguida, vai de fato perguntar o que é que está acontecendo. Donelô responde. Calma, calma, meu rapaz. Tá com pressa? Aqui na delegacia as coisas não funcionam com pressa. Nós temos que parar, respirar e conversar, para não ficar nenhuma ponta solta. Entendeu? Ari se desculpa e revela. É sobre a guarda de Tonho que você me chamou aqui? Donelô responde. Não, não, não. Não tem nada a ver com a guarda de Tonho. Na verdade, na verdade, é para falar sobre uma coisa que está me intrigando bastante. Como você conseguiu as ações do Guerra? Em seguida, Ari revira os seus olhos e explica. Ele revela. Eu já disse mais de um milhão de vezes. Eu só fiz o que ele mandou. Ele mandou eu passar as ações para o meu nome e eu passei. Só que agora ele não está se lembrando disso, não. Ou ele está se fazendo de maluco, eu não sei. Elô, então, dirá. Ah, entendi. Então quer dizer que o Guerra foi quem mandou você passar as ações para o seu nome. E agora, por ele não se lembrar disso, ele está desesperado querendo reverter a situação. É isso. Ari balança a cabeça positivamente e responde. Sim, eu acho que é isso, sim. Guerra. Foi o Guerra quem mandou eu fazer isso. Elô, então, revela. Bom, Ari, não é o que esse vídeo aqui diz para a gente, mesmo. Ela, então, mostra para Ari, aquele vídeo que Cidália e Dina conseguiram. Ari, então, vê que ele estava falando com Prates, que ele conseguiu pegar sem que ninguém soubesse, sem que Guerra soubesse. Enfim, Ari acaba fazendo uma confissão de culpa, né, naquele... naquele vídeo. E aí, não vai ter para onde correr. A própria Elô perguntará. Você quer falar alguma coisa, quer tentar se defender, explicar essa situação, ou não, eu já posso lhe prender. Ari, então, vai tentar falar, falar, mas não vai dar muito certo, não. O rapaz simplesmente não vai conseguir convencer Dona Elô. E por esse motivo, ele vai acabar sendo preso, algemado. E não vai ter choro nem vela. O rapaz vai finalmente ser castigado. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!